Galera, estamos aqui junto com o Kevin11, ou melhor dizendo, o Miojão, depois de sugar os poderes do meu Omnitrix Estou aqui de Alien X, caso ele dê a louca, né? Eu vou tentar pará-lo, mas chegou o momento da gente testar o poder máximo do Kevin11, ou melhor dizendo, do Miojão Vamos lá, Miojão, mostra os poderes que você sabe por enquanto, vamos lá Miojão, o 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 Miojão Seu Miojão, o Miojão, o Miojão, o Miojão, o Miojão Fala aí, pessoal, outro certo, eu sou o Donatello e sejam bem-vindos a mais um vídeo no Universo de Dona e Dez E galera, hoje vamos dar continuidade ao nosso experimento Meta Humano Exatamente, meus queridos, hoje a gente vai ver como é que o Miojão tá depois de ele sugar o poder do meu Omnitrix Exatamente, galera, eu falo Meta Humano, até porque um dos nossos companheiros, galera, do Omnitrix acabou virando um alien Não só um, como 12 ou 8, eu não sei, mas ele virou muitos aliens, entendeu? Ou seja, galera, cada parte do corpo dele acabou virando, absorvendo, né, o poder de um alien do Omnitrix Por exemplo, o braço direito aqui virou o braço do Quatro Braços e tudo mais O braço esquerdo virou o braço do Chamas, entendeu? Ele também ficou com a cara do Insectoide, ele tem asas, né, do próprio, não sei, do Arraia Jato, por exemplo, entendeu? Ou seja, galera, ele acabou se transformando em um alien humano E é isso que ficou muito bizarro, tá ligado? Só que também ele acabou meio que se descontrolando, né, Kiki? Sim, sim, eu acho que foi até melhor a gente ter meio que prendido ele lá Porque ele poderia ter causado um dano maior aqui pro nosso mundo Exatamente, foi o que o Kiki falou, galera, ele ficou preso no Nether Pra você que não ouviu o último episódio, galera, volta aí no canal E também tá passando um card aqui em cima Então, mano, assiste que foi zero bala, Fih Foi zero bala, o negócio foi topper, tá ligado? E olha só, Kiki, como você mesmo disse, né, ele ficou preso lá no Nether E no último episódio, galera, eu falei pro Kiki assim Falei, Kiki, quebre o portal caso o miojão fique louco E você fez isso, Kiki? Fiz, fiz, como combinado, meu queridão, vem cá Deixa eu dar uma olhada Tá ali, ó, a obra de arte ali, ó Beleza, tudo bem Kiki, eu acho que chegou o momento A gente precisa ir lá pra ver como que ele tá Pra ver se os poderes não subiu na mente dele Ou se também ele acabou não destruindo aquela prisão lá e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que chegou o momento Ó o Robert Svério O Robert Svério já veio até dar uma bizonhada aqui Vamos conversar com ele, Kiki É verdade, verdade O Robert Svério dos olhos de esmeralda O que que aconteceu aqui enquanto a gente tava fora? Eu acho que ele não quer falar contigo, não, hein Ele virou as colas, o Robert Svério Desculpa, rapaz Desculpa eu não ter defendido sua vila Deixa eu dar um beijo no nariz dele como de lei aqui, ó Beijo no nariz Ele vai cair, calma Tá futuro Relaxa, o Robert Svério tem poder esse Galera, o que que acontece? Mano, foi o que a gente falou Acabou de descrever tudo aqui, né? A gente vai ter que ver se o nosso amigo miojão Ele acabou se virando o Kevin 11, né? Então, Kiki Olha só, eu também quero perguntar Que cachorro que é esse aqui, velho Que você arranjou? Ô, rapaz, me respeita Você demorou tanto lá cuidando do miojo Que eu fiz até um novo amigo aqui, ó Olha só Quer saber o nome dele? Qual que é o nome dele? É o Frederico, meu queridão Respeito o Frederico, ó Ô, Frederico bonitinho Dá um abraço aqui em mim Ó, é doidinho ele, ó Ele é doidinho mesmo Ó, Kiki, vamos fazer o seguinte, ó Robert Svério Cuide aqui da base enquanto a gente estiver fora E também cuide do Frederico doidinho Kiki, olha só O último portal que você abriu, né? Pra mim conseguir voltar aqui para o mundo normal Ele está aqui, ó Ele está localizado aqui atrás Tem até alguns gelos que eu coloquei ali Pra deixar bem, né? Sinalizado pra gente voltar Então, eu acho que chegou o grande momento Temos que voltar lá Temos que conversar com o miojão Pra ele não ficar lelé da cuca, entendeu? E melhor de tudo Kiki, amizade Não vamos deixar ele bravo, pelo amor de Deus Que a gente não sabe o poder dele A gente não sabe, Kiki Ele é meio chatinho, né? Mas é amigo, né? Tem que estar lá, tem que ajudar Então vamos, então vamos Simbora, galera Olha só Chegou aqui Operação 001 do Nether Na verdade, Operação 11 Nether Bora Acabaram com o Kevin 11 Não, não é acabar não Acabar não Vamos só conversar com ele Não, não é brincadeira Vamos lá, galera Vamos lá E lembrando, galera Que se você está gostando aqui Dessa série Não esquece de deixar muito like aí embaixo E também acabar se inscrevendo no canal Que eu estou postando Três vídeos por dia Então não perde nenhum deles É nóis Ó, galera No último episódio A gente fez Essa fortaleza aqui Do Nether, né? Vocês podem ver que tem vários blocos de diamante ali em cima Que foi o poder do miojão Como eu falei Ele ganhou vários poderes de aliens, né? E um deles foi O poder do diamante Ou seja Tudo que ele toca Ele transforma em diamante E acabou meio que ele estava perdendo A noção Do juízo dele, né? Porque olha o tanto de fogo Kiki Olha, toma cuidado aí, ó Tem uns buracão aqui na escada, ó Eu estou vendo, rapaz Ele tudo que quebrou isso aqui ontem, galera Ele estava destruindo Ele estava doido da cabeça Kiki Doido é pouco Ele estava biruto É verdade Ó, eu preciso de você, Kiki Que alien será que eu viro Para meio que conseguir Aguentar ele, velho Eu acho que o Enormossauro É um dos mais, né? Tanque, né? Eu acho que ele seria uma boa Tem também aqui o Alien X Vamos ver se o Alien X Quer deixar a gente virar ele, galera Lá vai Clicando Boa! Muito obrigado, Alien X Vamos lá Ele sabe Ele sabe que é por uma boa causa Alien X Eu preciso da sua força Eu preciso que você deixe Eu ocupar o seu corpo Porque o miojão Ele vai poder sair fora do controle E você é o único Repito Você é o único Que vai poder pará-lo Então, vamos lá Primeiro de tudo Eu tenho aqui que concentrar Minhas energias, galera Quer ver? Por enquanto eu não consigo mexer Não consigo fazer nada Tá vendo? Olha aqui Eu não consigo fazer nada Eu tô preso no corpo dele Entendeu? Por enquanto Ele ainda tem que me aceitar Ele tem que ver se a minha causa É uma causa nobre, né? E lembrando, Alien X Eu tô aqui pra salvar o planeta Pelo amor de Deus Se o miojão ficar doido Se o miojão ficar doido Ele pode acabar Meio que destruindo planetas, né? Então Vamos colocar isso aí em pauta também, né? Vamos lá Sim, verdade Kiki Ai, deu certo Consegui Consegui o poder dele Beleza, eu consegui Eu tô aqui Galera, mano Kiki, olha aqui Eu acho que você não chegou a ver o poder Do Alien X ainda, né? É a primeira vez Moça, olha aqui Se eu... Eu vou pensar aqui, ó Eu vou pensar em Destruir esse mob também Eu vou pensar aqui em quebrar Olha isso aqui, Kiki Olha isso aqui, Kiki Meu Deus Você quebra muito rápido as coisas Ele é poderoso demais, né? Então Lá vamos nós Alien X Com o seu poder máximo Iremos dar uma Uma pautinha aqui Com o miojão Deixa eu até quebrar Desintegrar, né? Não é nem quebrar, mano Deixa eu desintegrar Eu também vou desintegrar Esses zumbi pigmas que estão aqui Meu Deus Você é maluco É, eu tô com o Alien X Agora eu posso, né? Você tem coragem demais Tá, ó Vamos fazer o seguinte Ele já tá... Cadê ele? Cadê ele? Ele já tá lá dentro daquelas pedras ali, ó Peraí, calma, calma Deixa eu dar uma bisonhada aqui Eu não tô vendo Eu tô aqui na janela Eu tô pela janela E não vejo ele Ele tá... Peraí, deixa eu vir aqui por trás Cara, isso aqui é um problema Tá vendo uma sombra Não tem uma sombra ali, ó Isso aqui é um problema Eu vou quebrar aqui Eu tô desintegrando o negócio daqui, ó Meu Deus do céu O miojão tá aqui Não, não Miojão, Miojão Miojão Miojão, seu louco da cabeça Miojão, seu louco da cabeça Segura ele Para, para, para Miojão, parou Miojão, a gente é seu amigo Miojão Ele tá flutuando Ele tá com os poderes Não tá controlável Miojão, calma Miojão, desce aqui Calma, nós somos seus amigos Não, não A gente vai te deixar em paz Miojão, por favor, desce Ele tá botando fogo em tudo aqui Ele tá louco Eu vou tentar prender ele Tenta prender ele de algum jeito Não sei se você vai conseguir não, rapaz Meu Deus do céu Ele tá preso aqui Miojão Nossa, ele tá transformando tudo em diamante agora Fê, ele tá perdendo Vai, joga Joga coisa nele Miojão, calma, Miojão Ele desprendeu Miojão, calma A gente é seu amigo Miojão, calma lá Miojo, calma Ai, tampa, tampa ele aí Tampa ele aí, vai Tampa ele aí Miojão Ai, boa, boa Miojão, calma Miojão Pera, a gente precisa falar com você Calma, gente Miojão, calma Calma aí, ó Eu vou abrir aqui Calma, deixa eu olhar Nossa, calma aí, Miojão Tá botando fogo em tudo Calma, Miojão, calma Ó, olha pra mim Deixa isso aí Sai fora Miojão Miojão Não me faça Te prender as forças Você sabe que você é meu amigo Ó Dá um pesco-tapa aí pra ele desmaiar, Doni Miojão, calma Olha só Nossa, cara, tu tá horrível, velho Sem querer ser pessimista Me desculpa Tá Miojão, você tá aí dentro ainda Você consegue me ouvir, né Miojão Mano, ele tá afim Deixa aí Quero ir embora Miojão Miojão Volta aqui Mas a gente tem que prender o Miojão lá dentro Não vai ter como não Como você soltou ele? Miojão, a gente precisa conversar, não é? Calma aí, rapaz Calma aí Vamos pra cá Vamos conversar civil exatamente, vai Não, não Vocês me deixaram lá pra morrer Vocês me deixaram sozinho Não chega aqui perto não Que eu posso te matar com apenas um olhar Deixa eu desintegrar aqui tudo Ai, meu Deus do céu Tô pegando fogo Miojão, vamos lá dentro Vamos lá dentro da fortaleza, Miojão Vem cá Vem cá, Miojão Vem, sem problemas Ó, o que que vai acabar morrendo ali Vem cá aqui, vem cá, Miojão Sobe aqui, pelo amor de Deus Tô subindo, tô subindo, tô subindo Donão, não quero voltar pra lá não Vocês são pilantra Não, não, calma aí, Miojão Vem pra cá, vem pra cá Deixa eu quebrar tudo aqui, ó Ó, ninguém vai poder ficar mais preso aqui também Vem, pode Deixa eu desintegrar isso Tem certeza disso, ô Doni? Relaxa, relaxa Eu tô confiando nele Miojão, primeiro de tudo Eu preciso saber O que que aconteceu com você Você tá aí dentro É você mesmo, né? É, sou eu, sou eu Eu tava meio ruim Mas é eu de verdade Não, eu sei Só tô meio acabado Dá pra ver que você tá acabado, né? Dá pra ver Eu tô me sentindo meio diferente Não engana mesmo, não É Aí, calma, calma, meujão Calma, calma Ele veio aqui pra ajudar, tá? Ele veio aqui pra ajudar Por que que você trouxe esse cara aqui? Eu não gosto dele Manda ele embora Calma, meujão Calma, ó Acalmou Seguinte A gente precisa saber Se a gente pode soltar você Pro mundo normal É por isso que a gente prendeu você aqui A gente não ia prender você aqui à toa Não, Donal Vocês me deixaram preso aqui Eu não quero mais voltar com vocês Como assim? Você quer ficar preso aqui de novo? Pra sempre? Óbvio que não Eu mesmo vou sair Vou trilhar meu caminho Calma Calma, 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 calma Meujão, vem cá, ó A gente prometeu de não sair daqui Calma lá Fica aqui dentro Pô, o que que vai? Remenda aí Meujão, ó Olha pra mim Olha pra mim Eu tô aqui de Alien X Você sabe que esse aqui é um dos Aliens mais poderosos que existe Ele pode deslimar qualquer pessoa Qualquer mundo também Com um piscar de dedos, entendeu? Então, meujão Eu quero Eu tô aqui Calma, meujão Calma, calma Por que que ele tá me prendendo? Você quer me prender de novo? Não Eu já falei pra você Que se eu quisesse Vai que que esse cara aqui tá fazendo Calma, meujão, olha só Ué, você tá maluco Fica parado É Meujão, você como Você conhece melhor do que ninguém Que se o Alien X quisesse te matar Quisesse te prender Ele prenderia você Você conhece Entendeu? Então Não estamos aqui pra isso Eu tô aqui pra conversar com você Entender o seu lado Você consegue Se destransformar? Não Eu não consigo fazer nada Não, eu não consigo nem controlar meus poderes Meu Deus, ei É um problema Isso é um problema muito grande Tá? É Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Calma, calma, calma Eu vou morrer, dono Não, não Rapaz do céu Eu não consigo controlar Tá, tá, peraí Eu quero saber qual é os poderes que você tem Eu quero testar o poder máximo Eu não sei Ai, é esse que é o problema, né? Calma aí, eu vou olhar pra você Calma Pelo que eu tô vendo aqui Você tem um braço dos chamas Você tem a cor vermelha, né? Do quatro braços Provavelmente você deve ter uma força muito enorme Você tem também o braço do diamante Por isso que você tava colocando aqui Blocos de diamante e tudo mais Você consegue pular muito alto Isso aí também é uma característica do quatro braços Você consegue voar O quê? Tem um problema, meu querido Tem o Wither aqui Gigante Ele vai Meu João, vamos unir força Vamos unir força e vamos acabar com ele Vamos lá, vamos lá Bora Vai lá, vamos lá Vem cá, abre aqui, abre aqui Vamos lá, cadê o Wither? Cadê o Wither? Ele tá aqui pro lado esquerdo Cadê ele? Que eu quero ver ele Vamos lá, vamos unir força Tô indo atrás dele aqui Não tô vendo nada, não Ele tá aqui embaixo Vem, Alien X Tô chegando Pera aí, meu João Cheguei, cheguei, cheguei Gente, é com vocês Eu não tenho poder É, galera Eu esqueci que eu tava de Alien X, tá? Eu esqueci que eu tava de Alien X Eu acabei Meio que extrapolando Ó, o Mião já tá voando O Mião já tá voando Meu João A gente já sabe que você consegue voar A gente já sabe que você consegue voar Legal Tá Calma, calma Calma, rapaz, calma Ó, fica parado Fica parado Donão, eu quero descontrolar Eu quero voltar ao normal, Donão Me ajuda, me ajuda Fica parado A gente pode... Ó, vamos ao seguinte, meu João Eu preciso saber se você realmente Tá 100% Pra eu conseguir Não, não, calma, meu João É, meu João tá desequilibrado Meu João, você vai ficar mais tempo aqui no Nether Se você continuar assim Foi, foi ele que me matou Te matou? Você tá vivo aqui? Mas ele que tava batendo em mim Calma, calma Pera aí, deixa eu dar uma olhada Eu quero ver o que que tem aqui no seu corpo, cara Parece que você tá com o rabo Do... Do XLR8, velho Você parece correr muito rápido Só que você só precisa ativar o poder dele Que eu acho que você não tá sabendo ainda controlar Meu João, a gente vai precisar fazer um ensinamento Pra você conseguir usar todos os poderes Porque pelo que eu tô vendo aqui Você conseguiu pegar bastante poder dos aliens que eu tenho aqui, mano Mas, Maldonio Eu não quero, eu não quero prender esse poder Eu quero, eu quero me livrar Eu tô feio pra caramba Olha o jeito que eu tô Mas, meu João, você tem que entender que Talvez você nunca mais vai poder Calma, calma, meu João, calma O Kik também, o Kik também pede, né? O Kik também pede pra morrer Ele fica quebrando ele no chão Por que que ele tá tentando me prender? Vocês, vocês tão me enganando, né? Não, eu não tô, eu não tô Você sabe, você sabe que eu não iria te enganar Você tá aqui comigo desde o começo Ó, enfim Eu tenho que te falar um negócio, meu João Talvez Eu tava pensando lá na base Talvez você não vai conseguir voltar ao normal Talvez, tá? Eu não estudei tudo Calma Eu não estudei todas Não, não é possível Calma, meu João Eu não tenho outra solução, Donão Eu não tenho outra solução Você não morre, seu... Ele não morre Ele tem chama Você não vai morrer nada, não É, você não toma dano da lava, dear Não, não é possível Você tá igual eu agora, meu João Só que a única diferença é que eu consigo, né? Me de transformar E você não Só que olha só, meu João Eu tô pensando coisas Que dá, sim, pra você conseguir Se de transformar Se tudo der certo Só que você tem que colaborar Eu preciso saber se você não vai causar nenhum mal Pra ninguém Você tem que prometer pra mim Não vou, eu não vou Eu tô vendo, eu tô vendo, meu João Você tem que controlar seus poderes A gente... O quê? Que a gente tem que marcar uma... Um dia pra tentar ajudar o meu João A controlar os poderes dele Eu vou virar os chamas Eu vou morrer várias vezes Dependendo dele É, não, relaxa Eu vou virar os chamas Eu vou tentar ajudar ele Mas, meu João O que eu quero falar é o quê? Ahn... Vamos subir Vamos... Pera aí, meu João Ó, eu... Mano, sei parar de voar Qual que para? Só cai aqui Cai perto do portal Cai perto do portal Cai perto do portal Vem Vai cair Boa Tá, meu João Eu preciso saber o quê? Se eu te levar pro mundo normal Você vai ficar tranquilo lá? Sai... Não, não Não, não, não Se eu te levar pro mundo normal Você vai ficar tranquilo lá? Eu vou, eu prometo Será que a gente deixa? Ah, sei não Depende se você tem um lugar pra ele lá Porque senão ele vai tacar fogo em tudo lá Calma Doido da cabeça Tá, vem, vem, vem Vem, meu João Vem, vem pra cá Eu quero sair daqui Vai, me leva embora Me leva embora É esse lugar que tá me deixando mal Tá, tá, tá Tá, beleza Vem cá, meu João Primeiro de tudo, meu João Segue a gente Você vai ter que vir pra outro lugar Você vai ter que morar na vila abandonada por um tempo Vem pra cá, moço Por quê? Porque você tá louco Você não sabe nem controlar o seu fogo aí, véi Você vai tacar fogo na cara inteira Vem cá, vem cá Só me segue Me segue É pra cá, meu João Segue eu Você fica... Ô, Doni Você fica na base do Vilgar Não, não Lá ainda é perigoso pra ele Ele pode destruir aquela base lá Aquela base ali tem valor sentimental pra mim Você sabe onde que é, né, meu João É ali perto da base do Vilgar Isso aqui pra cima aqui, ó Vem cá Eu sei, eu sei onde fica Beleza Ele tá tacando fogo em tudo Ele tá tacando fogo em tudo aqui, ó Meu Deus do céu Vem, meu João Vem Rapaz do céu Não é culpa minha Eu juro, eu juro É, eu sei que talvez não é culpa sua, meu João Mas o problema é esse, entendeu? Tenta controlar É Mas tá difícil Se fosse fácil eu já tinha controlado Você não acha? É, realmente Tá Sobe aqui em cima ali, ó Cadê? Cadê? Eu já até perdi Ah, tá ali pra frente Tá, tá um pouco longe Donau, Donau Você acha que eu vou ficar assim pra sempre? Não, não Calma aí A gente vai arrumar A gente vai te ajudar Relaxa Somos amigos aqui Não vai pesquisar Vai pesquisar algumas coisas A gente dá pra pesquisar sim Só que primeiro de tudo, meu João Ó Eu quero testar o poder máximo Que você tem aí É Pelo menos por enquanto que você aprendeu É claro que você A gente vai abritando Novos poderes Então Por favor Mostre o que você sabe pra mim Vai agora Peraí, peraí Calma aí, calma aí, ó Galera, estamos aqui Junto com o Kevin 11 Ou melhor dizendo Miojão Depois de sugar os poderes Do meu Omnitrix Estou aqui de Alien X Caso ele dê a louca, né Eu vou tentar pará-lo Mas Chegou o momento Da gente testar O poder máximo Do Kevin 11 Ou melhor dizendo Do Miojão Vamos lá, Miojão Mostre os poderes Que você sabe Por enquanto Vamos lá, eu quero ver Parece que você Olha, parece que eu tô pulando alto Não, isso eu vi Realmente Isso daí é uma característica Do quatro braços Olha que da hora, mano Tá, você tá pulando alto Eu vou ficar aqui preso, ó É Só pra me proteger mesmo É, vem cá Vamos pular nós dois juntos Vamos pular nós dois juntos Vai 3, 2, 1 E pula É, ele pulou quase o mesmo Tanto que eu Legal, legal Vai, tenta quebrar bloco Deixa eu ver É... Tá quebrando um pouco Mais rápido, sim Você tem uma força, sim Só que dá pra você Aumentar essa força Ai, meu Deus Com o tempo Tá, Miojão Eu preciso saber também Do seu poder de diamante Você consegue pegá-lo na mão? Como que é? Consegue pegar o quê? Ué, transformar em diamante Eu não sei Alguma coisa Calma aí Caraca Que louco Meu Deus Quanto? Ele tem o poder de diamante Tá, tá, tá Tá bom Parou, parou Parou, Miojão Parou Tá, agora Pense na mão dos chamas Pense na mão dos chamas E bote fogo em alguma coisa Calma aí Não é mim Não é mim Aí, põe Legal, legal Beleza, perfeito Calma, calma Calma, calma, rapaz Calma, calma Tudo seu tranquilo Tá É... Agora pensa nas asas É, esse aí eu acho que é um dos mais fáceis, né Tenta voar agora Calma aí Deixa eu tentar Vai, tenta, tenta voar Ah, isso Boa Oi, Deus Tá, tô, não Tá dando certo Galera Tem um problema, Doni O que que foi? Como faz pra descer? É... Cara É Tenta descer na água Tenta descer na água Pelo amor de Deus Senão você vai morrer, Miojão Desce na água Ô, Donão Não para de subir Desce na água Meu Deus Ai, caramba Tenta, tô caído Tô caído Eu tô subindo aqui Ai Você não Ele não morreu Você caiu de uma altura daqui Ele não morreu Tudo bem Meu Deus Tudo bem O que tá acontecendo com o meu corpo, Tony? É Deu pra ver que mudou muito O que vocês fizeram com o meu corpo? Vocês nada Você queria fazer isso, Miojão Mas eu achei que eu ia ficar forte Não feio Tá, tá Ó, vamos fazer o seguinte Miojão Tentar passar todos os aliens Que ele conseguiu pegar a força Ou o poder O poder, etc Pra esse Meio que Omnitrix, né? Que vai ser um Omnitrix Meio que reverso E Conseguiu usar que nem eu Doni O que? Então meio que ele vai conseguir Então meio que ele vai conseguir se transformar Nesse monte de alienígenas de uma vez só E de se transformar depois? Sim, é o que eu tô planejando Eu não sei se vai dar certo É só uma hipótese, tá ligado? Galera Você que assistiu até o final aí Comenta Reverso Pra mim saber se vocês querem Que eu faça Um relógio Qualquer E dê pro Miojão Pra tentar, né? Meio que Ele jogar os aliens Pra esse relógio Transferir o poder pro relógio E tentar Ele mesmo usar Pra Pra ajudar a gente, etc Entendeu? Então Ô Doni Isso aí é uma hipótese, Miojão Doni Oi Eu tenho um problema Como que eu vou fazer isso? É Esse que é o problema maior de todos Se vai dar certo E como que você vai fazer Entendeu? Mas É a única coisa que eu consegui pensar até agora A galera também pode deixar nos comentários aí O que elas Querem Saber Entendeu? Meu Deus, cuidado Meu Deus Você tá explodindo as coisas agora Meu Deus do céu Eu acho que uma mãe fica por aqui por um tempo Eu vi Mano, me ferrou Tá Enfim Miojão Não, não, não Eu consigo ficar na base Fica tranquilo Não, não, não Miojão Não, Miojão Você vai ficar na vila abandonada Não, eu prometo que eu não vou fazer nada Miojão Miojão, volta aqui Miojão Eu estou te banindo da base por um certo período Miojão Não me faça usar o Alien X Fique aqui Não, eu prometo que eu não vou fazer nada Miojão Relaxa Eu vou ter que expulsar o meu jantar aqui Eu acho que é melhor deixar ele na prisão de novo É, ele está pedindo a prisão Ele está pedindo a prisão Ele está pedindo a prisão Eu não vou fazer nada Eu juro Enfim Galera, testamos o poder máximo aqui Parece que ele conseguiu aquilo Que eu acabei falando para vocês E também que vocês conseguiram ver aí Tudo mais E é claro que ele tem bem mais aliens lá para desbloquear Porém, ele ainda não sabe tudo certinho Então eu vou estar ajudando Passo a passo, né? Mas galera, muito obrigado a você que assistiu até agora Não esquece de passar no canal do Kik E também no canal do Miojão Que eles vão estar gravando coisas sobre o Ben 10, beleza? Mas é isso galera Até o próximo episódio E vamos tentar dar um jeito de ajudar o Miojão Fui!